A2, Mano D, Gino Rap, Japodeza Pátria Livre Japodeza Pátria Livre, ver contente a mãe gentil Japodeza Pátria Livre, trancafiar nosso Brasil Japodeza Pátria Livre, ver contente a mãe gentil Japodeza Pátria Livre, trancafiar nosso Brasil A ponte pro futuro é a ponte pro passado Mas diferente antes, veja tudo publicado Patos que levam patos, ganchos que furam patos Plano de mercado anunciado, trabalho flexibilizado Sobre a ordem, o progresso, a águia abre os braços E te corta asas, para a Olimpíada, se derruba em casas É um assalto retrocesso, mas não é do moleque de bermuda e pé descalço É da caneta do Estado, cá de parlamentar Bem aqui tentada, velha estratégia de apontar O mocinho bandido, para muitos, o mocinho é oito A corrupção do Brasil não é colonial Mas é culpa de um único partido que deu PT em tudo de corrupção, deu até o curso Levaram nossos impostos em troca do próprio lucro Mas nem perceberam então que havia muito mais siglas Nem entenderam então que havia muito mais siglas O antigo MDB continua na ativa Se sugarem o seu sangue, você vai temer o domínio colonial Antigas oligarquias e tais regras Em Brasília, jantares com nosso dinheiro Colocando polvo contra polvo, polvo contra polvo De novo, você foi preso nesse globo Em troca de Dintim, Plim Plim, Morolo Lula de tentáculos amarrados e o povo continua Com a corda no pescoço Já podeis a pátria livre, ver contente a mãe gentil Já podeis a pátria livre, pra desafiar nosso Brasil Cifra é o dono do poder, infectou a mente, destrói bases, lives Rompe o elo da corrente, quem tem menos agradece Quem tem muito quer ter mais O dinheiro vem de alma pra lucrar cada vez mais Direitos iguais, preconceitos raciais Pátria amada, idolatrada, abandono de incapaz Desvia o meu e seus reais, escândalo da Petrobras Vira notícia do dia pra cá, pra dos jornais População sofredora, classe desfavorecida Lutando pelos direitos, melhor condição de vida Infelizmente isso é Brasil, menos livro, mais fuzil Financiado pelo governo, o ódio vai a mil Fecha escola, abre presídio, juros abusivos Índice de imortandade em alto nível, incrível Ordem, progresso, valor inverso Preço, reverso, verso controverso Caneta, mata, assina a lei fraca Que desfavorece trabalhador, merecedor de medalha Cai pra levantar, perde para ganhar Sorri pra não chorar, aprende pra ensinar Não desiste de lutar, não pensa em parar Vários pra atrasar, poucos pra ajudar Muitos para julgar Rap é música de bandido, então deixe instar Rap é música de bandido, então deixe instar Vite terrorismo pra fazer revolução Caneta, bicaderno, te livra, microfone na mão Liberdade de expressão, juntos na mesma missão Mano, D2MC, firme e forte na contenção Já podeis a pátria livre, ver contente a mãe gentil Já podeis a pátria livre, transcarfiar nosso Brasil Já podeis a pátria livre, ver contente a mãe gentil Já podeis a pátria livre, transcarfiar nosso Brasil Mas aqui tudo indica, não tem partido de mãos limpas Quando olho pra esse chão, não enxergo ficha limpa Ofendo o povo nas ruas, na câmara e no congresso Reforma ética e política pra acabar com o retrocesso É desemprego que aumenta, compra do mês Aluguel, o mínimo não sustenta Pago imposto todo dia e não vejo o retorno de nossas fazendas Mas o debate foi reduzido a dois Então, aqui te explica Se tem problema no estado Coloca culpa em comunista, tipo um toureiro Provocando touro, culpando vermelho E você foi atistado Brigou com um parente, com um amigo do lado O verde e amarelo com o sangue de inocente Continua manchado Mas pra acabar com a violência, dizem Liberem armas Mas pra acabar com o feminicídio, dizem Liberem armas Mas se fosse assim, o povo já teria tomado as suas casas Seria tipo eterno bang bang Tipo velho oeste bumerangue Seria bala nas escolas, pelas costas e no trânsito E contra os Yanomami Nem liberal, nem neoliberal Se liga nem anarquista ou comunista Seja humano, pelo amor de Deus Quero um Brasil que seja pela vida Aí que te digo Aos que fazem falsos altares Você está pelo capital Mas amor ao dinheiro é o princípio De todos os males Ame a teu próximo, respeite seu inimigo Não é apenas democrática, mas ensinamento De Cristo Ame a teu próximo, respeite o inimigo Não é apenas democrática, mas ensinamento De Cristo Já podeis a pátria livre Ver contente a mãe gentil Já podeis a pátria livre Trancafiar nosso Brasil Já podeis a pátria livre Ver contente a mãe gentil Já podeis a pátria livre Trancafiar nosso Brasil Infelizmente Parece que falta um projeto de nação Ter acusação Em cima de acusação Os políticos precisam entender Que foram eleitos pelo povo E para o povo Aos que governam Vocês São nossos funcionários De no-rap Não venho só trazer a crítica Mas tipo iluministas Propomos reforma política Que os salários Dos vereadores Deputados Senadores Prefeitos Governadores E presidentes Sejam reduzidos Que os assessores E parlamentares Sejam no máximo dois Que auxílio, moradia, paletó Passagens, gasolina E tudo mais Seja abolido Pois se um trabalhador Com um salário mínimo Tem que pagar Casa, luz, água Alimentação Transporte, educação Porque quem ganha mais de 10 conto Não Que seja permitido Apenas uma reeleição Aos cargos executivos Já aos cargos legislativos Só um mandato Assim como a reforma trabalhista Propomos Que nossos políticos Ganhem por produtividade Trabalhem 44 horas por semana Batam cartão na entrada e na saída Tenham no máximo 30 minutos para o almoço Que seja criada Uma plataforma digital Para que todo brasileiro Possa acompanhar Um relatório diário De seus representantes Propomos A criação De uma corrigedoria política Que possa fiscalizar Investigar E punir Aqueles que não cumprirem Com seus deveres políticos Ou que fizerem Atos corruptos Ao povo Deixem de brigar Por esse ou para aquele lado Aos acadêmicos Deixem um ego É hora de reinventarmos De criarmos Novas ideologias Novas propostas econômicas E políticas Verificar E corrigir os erros Replicar os acertos Desse ou daquele lado Para que o Brasil Seja livre de fato Faremos agora uma pequena pausa Em nossa programação